Depois de Serrana e Botucatu, em São Paulo, e Paquetá, no Rio de Janeiro, agora uma comunidade da capital fluminense vai passar pela vacinação em massa. O Complexo da Maré será palco de mais um estudo de eficácia da imunização. A Fiocruz, em parceria com a Prefeitura do Rio e a ONG Redes da Maré, vão realizar um mutirão de vacinação contra a Covid-19 nos próximos dias 29, 30 e 31 de julho. O objetivo é imunizar a população de uma das comunidades mais pobres da cidade. O Complexo da Maré, localizado às margens da Avenida Brasil e Linha Vermelha, possui uma população estimada em quase 140 mil moradores, de acordo com dados do IBGE. Uma população superior a 95% dos municípios brasileiros. A intenção das autoridades é vacinar 30 mil pessoas entre 18 e 33 anos e avaliar a eficácia da vacina, medindo anticorpos e verificando a taxa de proteção direta e a imunidade de rebanho. A inscrição de moradores voluntários para participar do processo de vacinação terminou na última sexta-feira e a aplicação das doses será dividida por faixa etária. Dia 29 vão receber a vacina AstraZeneca pessoas entre 33 e 25 anos, no dia 30 moradores entre 24 e 18 anos e no dia 31 maiores de 18 anos já cadastrados. Quem receber o imunizante será acompanhado por seis meses até completar todo o processo de pesquisa. De Niterói, Rio de Janeiro, Rodrigo Gomes para o Jornal da Tarde.